Estamos chegando agora aqui na Tolkien 2049, a gente passa primeiro por uma parte de segurança onde eles fazem toda a verificação, se tá trazendo, o que tá trazendo na bolsa e tal, é questão de segurança e depois a gente vai lá pra cima pra ver os estandes, as palestras. E aí depois de passar pela parte da revista, a gente começa a subir. Cara, tá muito cheio! Gente, estamos aqui na Kukon, olha aí ó, parceira do nosso canal, já quantos vídeos a gente fez, inclusive temos o portfólio magnético que foi feito na Kukon pra você aprender a fazer trade e tudo. E cara, é incrível encontrar esse pessoal aqui, é importante a gente saber que não são apenas uma plataforma, mas Kukon é real, é o segundo exchange que eu tratei até 2017, eu fiz meu account, Binance e Kukon, ambos. Obrigado gente, Kukon tá aqui na área pra você saber, que não é apenas uma plataforma, existe. Gente, aí vocês tem aqui ó, a Immunify ali, vocês tem ali da Dogecoin, ali atrás. É muito projeto, isso aqui são os jogos de arcade que a Kukon disponibilizou pra galera jogar, pra galera brincar aqui. Cara, é muito projeto. Isso eu ainda não cheguei nem nas palestras, porque as palestras são importantes pra gente entender pra onde o mercado vai, pra onde os projetos vão, pra onde as empresas vão. Então segura aí, que a gente vem com muito mais aí pra você nesse evento que tá incrível aqui em Singapura. Olha aí, mais uma, que tem muita gente achando que tá parado e olha a estrutura deles aqui no evento. A Radix, vocês acham que esse pessoal tá parado, sem construir nada? Vocês estão muito enganados. Estrutura que eles montaram aqui no evento da Radix, da Tolkien 2049, tá incrível. Quando a gente vê essa situação, você vê que eles vão muito longe e tá de graça, viu gente? Só pra avisar, tá de graça. Cara, e eu tô dando a volta, o stander continua. Eles pegaram, é um dos maiores standers que a gente vê aqui, é o da Radix, aí tem Radix da LT aqui, olha só. E se vocês acham que eles investem em um sistema desse jeito, sem a estrutura deles, vocês estão redondamente enganados, cara. Esses caras vão muito longe. Foi até bom eu ter visto porque eu mesmo, já sabe, né? Vou encher o bolso. Gente, como eu disse a vocês, que eu vinha pra falar mais desse projeto do Pino. Eu achei muito interessante, é um layout de Mimicoin e vale a pena conhecer. Eles ainda não tem topo. Olha só, olha pra isso, ó. Eu chamei a atenção de vocês que é colorido. My new friend. My name is Anna, hello. Eu vou trazer pra vocês vídeos sobre a Peanut, porque eu achei um projeto muito interessante. E eles também têm o Market Maker, que você pode ganhar dinheiro com steak também lá dentro da Peanut. E eu vou trazer isso tudo pra vocês, tá bom? Gente, é muita coisa e muito projeto top que a gente tá acostumado a ver normalmente. E olha só, Injective aqui, cara. O pessoal da Injective tá aqui. É muito projeto bom. É muita coisa interessante. Cara, olha só. Olha pra isso. Eles têm todos esses materiais aqui. O cara entra naquela salinha lá pra tentar pegar alguma coisa. E quando pega, aí ganha algum brinde aqui. Mas, cara, essa turma tá trabalhando demais. Demais mesmo. E agora eu entrei numa área que tem muito projeto bom. Eu vou mostrar tudo pra vocês, viu? É bem interessante quando você vem a um evento como esse, porque você consegue entender como grande está esse mercado. Claro, não sabemos se todos esses projetos vão dar certo, se todos esses projetos estariam aqui ano que vem. Mas a gente sabe que tem muita gente buscando trazer novas alternativas, novas oportunidades e novas ferramentas pra esse mercado. E é isso que a gente tem encontrado aqui. Olha só, aqui atrás tem um projeto que chama CyberCharm. Diz que é o primeiro multifuncional carregador de WebTrace. É incrível. E é na blockchain da Solana. Então, são coisas que valem muito a pena a gente prestar atenção e aprender a mais sobre cada projeto. E, claro, quem tivesse condições de estar nesses eventos, era o conselho que eu dou. Vale muito a pena. Porque você aprende muita coisa nova e vê muito projeto novo. Gente, estamos aqui com o pessoal da OneKey. Você sabe, é a número um do mundo. Vocês sabem que a gente é parceiro da OneKey. Inclusive, se você não comprou a sua OneKey Pro, tem link na descrição. Use o meu link para 5% de desconto OneKey. Aqui é o OneKey Pro. Aqui é o OneKey Pro. Com o dedo de impressão. 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 O token 2049. Gente, olha aqui. Para quem usa a ponte, você pode usar o Onto aqui. Também presente aqui no evento. Inclusive, muita blockchain nova que está saindo. E que eu não sabia que existia, cara. E eu vou seguir aqui. Porque tem muita... Eu ainda não cheguei nem nas palestras. Ainda estou visitando os standards. Principalmente aqueles standards que são parceiros do nosso canal. E olha só o standard que eu encontrei aqui, gente. Agora, ó. Da Mil. Olha só. Está cheio de gente aqui, o standard. Eles estão com umas promoções aqui. Para a galera ganhar umas coisinhas também. Mas o mais importante que a gente vê. É que eles estão no evento. Ou seja. É um amigo corrente. Que a gente sabe. Mas olha só. Eles estão aqui no evento. Estão trabalhando. Então, às vezes, são projetos que a gente não... Eu não confio. Eu não acredito. Eu acho que não pode ser grande coisa. Mas, cara. Os caras estão investindo grande. Então, por trás de muitos ecossistemas desses. Que, às vezes, vocês veem. Que a gente mostra aí para vocês. E muita gente fica, ah, isso não existe. Ah, isso é fake. Ah, isso é isso. Isso é aquilo outro. Não, gente. Olha aí, ó. O projeto funciona. O projeto existe. E, pelo menos, está ativo agora. Se vai estar ativo amanhã, a gente nunca sabe. Mas está ativo agora. Aqui atrás de mim está o stand da Caspa. Que é aquela empresa de cripto que você pode minerar, ok? É o que muitos disseram. Está mais fácil do que o Bitcoin. A Caspa é um projeto incrível. Ainda está muito barato. O que eles têm. Eu vou dar uma olhada. Eu vou conversar com eles agora para ver o que é que pode ser feito. O que é que eles estão pretendendo lançar. Qual é o próximo projeto que eles estão trazendo aí dentro do roadmap deles. Mas a gente sabe que, por ser uma cripto minerável, cara, tem muita gente utilizando. E muitos dizem que vai ser necessário estar substituindo o Bitcoin na questão da mineração. Porque cada vez a dificuldade para minerar Bitcoin se torna maior. Então, eles modificam isso justamente para poder você conseguir ter uma empresa, ter um token, uma cripto, onde você possa minerar e ter mais resultados aí do que o próprio Bitcoin. Então, cara, fique de olho porque o ecossistema da Caspa vai crescer bastante. E eu espero que você esteja bem posicionado, viu? Ah, e olha só, gente, que eu acabei de encontrar aqui. The First Meme Point Exchange. Olha só, será que é uma exchange especializada só em Meme Point? Pode ser, eu vou procurar saber mais informações. Cara, tem muita coisa que eu vou conseguir trazer nesse vídeo. Claro que esse vídeo está bem diferente do normal, porque afinal de contas, talvez o som você esteja escutando ruim, mas amanhã eu vou trazer a câmera e vou gravar com o microfone e vai ficar bem mais fácil, viu? Gente, a gente passou aqui na Atena Ecosystem, que é uma solução de camada 2 do Ethereum. Cara, eu não conhecia esse projeto. Aí está aqui, Arthur e Michel estão ali e a gente vendo para ver se a gente traz para vocês. Porque uma oportunidade dessa de investir em uma boa segunda camada da rede de Ethereum vai ser fantástica lá para o Million Pass. Então, a gente já está conversando com o pessoal, porque tudo que for camada 2 de Ethereum vai subir, vai crescer, quando o Ethereum começar a estourar. E você sabe que logo, logo isso acontece. Gente, estamos aqui vendo esse projeto da Zexquire. Eles estão lançando uma campanha daqui a 24 horas. A gente vai procurar mais informações aqui. Michel já está ali com o Arthur conversando com eles. Claro, o que der para a gente levar lá para o Million, a gente leva. E o que der de informação nova aqui para o canal, se prepare. Eu estou anotando tudo e vai ter muita informação boa. Mais um projeto que a gente está olhando aqui. Ok. Bem interessante a ideia deles. É uma modular chain aí, super rápida. E a gente vai pegar mais informações. Claro, você já sabe, né? A gente está interessado, é no token deles. Gente, a gente está aqui com o pessoal da Block Asset. Olha só aí, o pessoal da Block Asset que patrocina o UFC projetaço. E os caras estão crescendo bastante. Então, fique de olho aí. Vale a pena também conhecer esse projeto. Eles estão com o stand aqui. E os caras podem dar burro, bater nas coisas. Bem interessante. Eu vou trazer mais coisa. Eles me falaram alguns detalhes importantes sobre o projeto. E eu vou trazer mais informações para vocês, tá bom? Mas fique ligado, Block Asset. Gente, hoje acabou aqui o primeiro dia. A gente vai para casa, quer dizer, para o hotel, né? Descansar. E amanhã tem mais. Espere porque ainda tem outro andar, onde tem muito projeto bom para a gente mostrar para vocês, tá bom? Então, segura aí que a gente volta daqui a pouquinho. E aí nós temos aqui, ó. Empresa que a gente investe lá no Million Partizia Blockchain. Aqui nessa sala, gente, está tendo o pessoal da BitGet e da Chiles. E com o pessoal da La Liga. Que é a Liga Espanhola de Futebol, né? Então, está unido o pessoal da Chiles, o pessoal da BitGet aqui com o pessoal da La Liga. Tem o pessoal da CME Group, que é aquela que normalmente a gente vê as apostas aí com relação à diminuição dos juros da dívida americana. Inclusive, eles ontem acertaram, né? Bateu 0,50% aí. E aqui é o pessoal da CME Group. Esta é a Ana, nossa amiga aqui, a representante aqui de marketing da Peanut. E olha só. Essa é uma das grandes partes que eles vão trabalhar. A parte de arbitragem, marketing, escalado. Principalmente o Market Maker, que a gente vai poder utilizar as Meme Coins para poder fazer as Meme Pool e ganhar também rendimentos com isso. Além de ser uma launch de Meme Coins aqui. Gente, então estamos aqui com a Ana. Diga olá para o Brasil, Ana. Olá, Brasil! Olá, eu estou falando com a gente agora. A gente está aqui, então, com a galera da Peanut, que eu disse a vocês. A gente está de olho nesse projeto. A gente quer estar junto com eles, porque é um projeto que vai trazer algo muito importante para o mercado, que é um mercado real com as Meme Coins. E aqui a Ana vai estar sempre informando a gente. Obrigada por tudo, Ana. Obrigada. Aqui está o pessoal da Chainlink. Está vendo? Aqui comigo. O standard da Chainlink. E temos também, gente, olha só. Uma empresa que a gente investe, que é a Bitlayer. Olha, Bitlayer com a Avalon Labs. A gente conversou com o pessoal da Avalon Labs e agora a Bitlayer a gente já é investidor e estamos ansiosos aguardando os resultados dele. A gente espera que seja lançado agora até o final do ano. Eles alcançaram o top 1 TVL da blockchain do Bitcoin. Ou seja, segundo a camara do Bitcoin, eles trabalham dentro do Bitcoin e eles alcançaram o número 1 em TVL. Ou seja, em total valor bloqueado. Quase meio bilhão de dólares. Então, cara, é um projeto que a gente investe. É um projeto que a gente está bem contente. E esse projeto, cara, para mim, vai dar muito, muito, muito certo. Vamos tentar na maquininha aqui para ver se a gente consegue ganhar isso aí, ó. Ó, da Meat 48 aí. Eles estão com a maquininha daquelas de urso para a gente tentar pegar alguma coisa. Então, eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Vamos lá, vamos ver. Sei que eu sou ruim nisso. Uma mais uma vez. Sim, terminado, cara. Obrigado. Gente, conheci aqui meu amigo aqui, o Nilay. Nilay, o nome é? Nilay, Nilay. Nilay. E ele me ajudou a ganhar aqui na maquininha. Ele me explicou como eu fazia, ó. E eu ganhei aqui. Compreendo, velho. Gente, ontem eu postei lá no story que a Maker agora é Sky. E olha só, eles estão com o standard deles aqui e aqui que eles anunciaram essa mudança. Então, agora, a Maker vai ter também seu próprio app. Vai ser tudo show de bola. E para quem usa aí na rede etéreo a Maker, saiba que agora eles mudaram. Fizeram esse rebrand e agora é Sky.money. E você tem toda a estrutura aqui do evento para mostrar e finalizar esse rebrand, que hoje já está valendo. Então, cara, são projetos que estão trabalhando bastante e ninguém fica parado. É desse jeito, tá vendo, gente? Super simples. O cara escolhe, sai o número e aí você tem aqui, ó. Onde você junta, ó. O interesse da inteligência artificial com a Web3. e a Nier está trazendo isso com essa máquina. E aí o robô, ele prepara o café e sai no meio da tela o número. E aí depois você pega na partezinha de baixo ali. O meu é o 507. Aí agora é só esperar. Temos aqui também o projeto da Deepcoin. A gente está dando uma olhada, eu vou conhecer. Eu já tinha ouvido falar, mas quero entender melhor o que é o projeto. Mas, cara, parece ser um projeto bem interessante aqui. É o que eu digo, tem muita coisa nova que a gente tem que estudar, aprofundar mais. não simplesmente investir por investir, mas ter uma profundidade maior no que eles querem oferecer. Essa é a ideia principal. Gente, estamos com o pessoal aqui também da Jumpex, ok? Eles estão aqui também, aqui. Say hello from... Hello. To Brasil. From New York. Ah, uau. In Singapore. Yes, thank you. Gente, estamos aqui com a Jumpex. Eles são um trade de futuros aqui, descentralizando mais ainda a Web3. E eu vou conversar com eles, porque a ideia parece ser bem interessante aqui. Nosso amigo que ontem nos deu... Hi. Say hello to Brasil. Hi, Brasil. Então, gente, você vê que a comunidade segue trabalhando, o pessoal segue trabalhando, segue investindo em trazer o melhor para vocês. Então, às vezes, o preço do token cai, o preço do token sobe, o preço do token tem volatilidade. Mas por trás dessa volatilidade, tem empresas grandes e sérias trabalhando muito para o pessoal, ok? Gente, eu estou aqui com o projeto da U2U Network. E eles estão como parceiro com a Depim de comunicação aqui, a Sending Network. Cada vez mais a gente vê que os projetos da Depim estão trabalhando bastante, trazendo coisas do mundo real para dentro da blockchain. E, dessa forma, estão ajudando as pessoas a ganhar dinheiro. Então, é muito importante a gente ficar ligado nisso. Estamos aqui com a nossa amiga da U2U, que é uma plataforma que está trazendo, unindo Depim para o mundo da blockchain. E eles vão entrar em contato com a gente e a gente vai trazer este projeto para o Brasil. Say hello to Brasil. Say hello to Brasil. Descobrimos aqui tem um andar inteiro cheio de comida. E ontem a gente ainda saiu para comer fora. E aqui, cara, tem tudo. Tem sushi, tem sobremesa, tem comida quente, comida fria, hambúrguer. Cara, tem de tudo, de tudo, de tudo. E olha só, além de Michel e Arthur que estão aqui, o Web3 vale presente aqui no evento. É o que eu digo a vocês, gente. Enquanto vocês acham que os projetos estão parados, não é o caso deles, mas está todo mundo trabalhando, todo mundo investindo. Eu não canso de tocar nesta tecla. O que você acha do evento? O evento é uma referência. Não tem como você não passar por aqui alguma vez na sua vida, não acompanhar os projetos. Tem muita coisa para você entender do que está acontecendo de fato no mundo. Não é só no Brasil, não é só em lugares principais. Entender o que está acontecendo no mundo e as tendências. Eu acho que esse é um ponto chave para a gente entender aonde investir, aonde procurar, aonde se desenvolver. É conseguir encontrar os lugares que te trazem as tendências. Guto, me diz uma coisa. Que mensagem você deixaria para a galera que gosta de investir? Então, só em meme coin ou em projetos ou em altcoins mesmo. Quando o preço sobe, o preço desce. O que você acha? Você acha que isso define se um projeto vai bem ou vai mal? Não, acho que não. Trate do conceito, da estrutura do projeto. Tão importante quanto entender a volatilidade, quão volátil o projeto é, mas entender a tese por trás dele. Acho que isso é a estrutura por trás dos fundadores, da equipe, da onde o projeto está. Vê se estão cumprindo o roadmap deles, quem são os investidores que estão por trás. Isso é muito importante. O investidor é interessante. Quando a gente olha, que às vezes tem o que se chama de venture capital, investindo num projeto, muitas vezes eles fazem o que... Muitas vezes não. Eles fazem sempre a due diligence no projeto. Ou seja, eles estudam o documento, estudam os fundadores a fundo antes de colocarem um recurso, geralmente é um recurso muito mais agressivo. Exato, exato. Então, encontrar projetos que já tem esse aporte ajuda muito a mitigar esses riscos. Exato. E aí é onde está a grande diferença daquele investidor que é sardinha e o verdadeiro investidor nesse mercado. Cara, esse mercado, dentro de 10 anos, não se vai falar de outra coisa. Escreva o que eu estou dizendo. Gente, estamos aqui com a Bitdir, que oferece serviços de mineração. Então, eles têm planos aqui. Olha só. Aqui são as ofertas, que você tem máquinas usadas, ok? Aqui, para você ver. E o projeto deles, eles disponibilizam serviço de mineração. Eles providenciam serviço de mineração. Bitdir, ok? Então, vamos trazer mais coisa para vocês. Gente, estamos aqui na BitMart. Olha só que stand. Está bonito aqui. Olha só. É mais um exchange que opera aí no Brasil, que está presente aqui na Token 2049 de Singapura. Tá bom? Olha só. Olha aí, ó. Está cheio assim, ó. Olha aqui, gente. Gente, aqui tem o stand da Near. A Línea, ela trabalha, vocês já sabem, já conhecem, e a gente é um dos que farma, já há muito tempo, o airdrop aqui da Línea. E do lado de cá, gente, a gente tem a Cava.ai. Que lindo stand deles. E o projeto da Cava é muito bom. O pessoal conhece, utiliza bastante. Às vezes eu fico sem palavras, porque a emoção de estar vendo aonde a gente vai chegar aqui, neste mercado, é algo de outro nível. Só quem está vivendo isso é que entende realmente tudo o que está acontecendo. E, cara, aqui a gente vê algo fantástico, fantástico, fantástico. Eu vim aqui mostrar que a gente tem feito muitos vídeos de airdrop aqui da Línea. Eles vão me presentear com um ventiladorzinho, um guarda-chuva. É um projeto, vocês já sabem, a gente usa de faida Línea há muito tempo e farmeia esse airdrop muito, muito bem. Olha só, gente, Polkadot aqui presente com a gente. Quer dizer, com a gente não, né? Presente no evento, né? Que quem está presente com ele sou eu. Polkadot, a galera acha que o Tolkien é 4 dólares. Está ruim? Gente, olha a estrutura do evento deles, ó. Vocês estão por fora, ó. Se orientem, se orientem. com a galera da Aptos. Quem é das antigas aí do canal sabe que a gente traz muita coisa da Aptos, do airdrop. Say hello to Brazil. Hi, Brazil. E, cara, ele está me contando em segredo, ó. Vem novidade mês que vem para Aptos. Fique ligado. Ó, vai ter o nativo, o SDT nativo na Aptos. Isso é importantíssimo para o crescimento de uma blockchain. Fique ligado, eu vou trazer novidade para vocês. Gente, esse vai especialmente para a nossa audiência que ganhou o airdrop da Aptos. Olha só, olha o standard deles aqui, gente. Olha para isso. Say hello to Brazil. Hello, Brazil. Tá vendo? Eu disse a vocês, DOB é um grande projeto. E olha o standard deles aqui, ó. Eu vou mostrar a imagem do standard deles para vocês terem uma ideia. Então, gente, vocês perdem a oportunidade por não investir em projetos bons que surgem, mas vocês não acreditam. E aqui vocês estão vendo que eles são real. Eu vou mostrar para vocês agora. o que vocês estão vendo aí agora, gente, é o standard da Chilis. Eles estão sorteando camisas oficiais e autografadas pelos jogadores. E olha isso, ó. Tá vendo? Então, gente, até a Chilis, que muita gente acreditava que poderia ser um projeto que já estivesse morto, parado, os caras estão trabalhando muito, gente. Posso dizer a vocês que o resultado do que eu vi aqui hoje eu vou dizer daqui a pouco quando eu voltar no próximo vídeo. Ron, posso eu tirar uma foto com você? Esse é o meu canal de YouTube. Do Brasil? Sim. Eu posso ouvir. É incrível. Sim. Olha só, com quem eu estou aqui, ó. Ron Demand, CryptoBunter, que nós assistimos todos os dias. Eu utilizo muito todas as informações que o Ron passa lá. Say hello to Brasil. Hello, Brasil. How are you? 1 milion, subscríbrio. Done. É, tudo bem. 1 milion, subscríbrio. Done. Mas falta? É. Other channel? Banter Plus. Banter Plus, sim. Vai ser 250 mil. Ok. E se vocês querem Banter Bag? Sim, você tem que subscrever. Subscrever. Subscrever ao Banter Plus. Ok, obrigado. Gente, aqui o pessoal da MTT Sports. Vou mostrar o stander deles só para vocês darem uma olhada aí. Olha isso, ó. Olha o stander deles aí, ó. É muito projeto bom. É muita coisa boa. O pessoal está trabalhando bastante. Quem está agora, vai mudar de vida nos próximos anos, tenha certeza absoluta. Olha só, a Bing X também está aqui. Olha para isso, ó. Esse é o stand aqui da Bing X. Conversei com eles agora. Os caras estão aí melhorando cada vez mais a sua usabilidade aí para o Brasil e estão presentes. Olha o tamanho do stander deles. É como eu comento com vocês. O stander, assim, dessa forma, é incrível para a gente perceber o tamanho da empresa que está por trás aí. Olha só. Olha só que incrível aqui, gente. O pessoal da Bing X. Está lembrado da Bing X? A gente usa bastante a Bing X aí no canal. Você já sabe o passo a passo. Vou até deixar aí o card com o vídeo review onde eu ensino como depositar, como ressacar, como comprar, como vender. Ok? Say hello to Brasil. Hey guys. Say hello Brasil. Eu estou adorando aqui a feira e isso está realmente incrível. Gente, aqui a gente vai finalizando esse dia aqui na Token 2049, Singapura. Dubai nos espera no próximo ano, entre abril e maio terá a Token 2049 em Dubai. Mas eu vou me despedindo de vocês nesse vídeo porque realmente a coisa está incrível aqui. Agora eu vou descansar, pegar o avião de volta lá para Portugal para voltar com os nossos conteúdos diariamente, normalmente aí que vocês estão acostumados a ver. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aí, façam perguntas que vocês queiram que eu responda sobre a Token 2049, sobre algum projeto que vocês viram, sobre qualquer coisa. coloque aí nos comentários porque aí no próximo vídeo eu vou fazer um respondendo perguntas sobre a Token 2049. Sei lá, pergunta aí se um projeto que você conhece estava aqui, o que é que eu acho de projeto X. Pode perguntar o que vocês quiserem. E lembre-se, eu vou deixar vocês com essa última mensagem. Quando você vem a um evento como esse, você consegue entender a magnitude do mercado que a gente está inserido. Então, o conselho que eu dou a vocês, o conselho que eu poderia dar a vocês é o seguinte, estudem, investam, aprendam, entenda que esse é um novo mundo de tecnologia, um novo mundo aonde está mudando a forma das pessoas enxergarem a tecnologia, ganhar dinheiro e multiplicar o seu patrimônio. Aqui existem projetos de milhões, aqui existem pessoas que têm bilhões. Então, do fundo do meu coração, eu posso deixar esse conselho a vocês. Estudem, aprendam, vocês estão no mercado certo e eu vou levar vocês a mudarem de vida, tenha certeza disso. Deus abençoe a todos, estamos juntos, a gente se vê no próximo vídeo.